Olá pessoal, eu sou Flavinha Man, escritora e criadora do Fórmula 7D de emagrecimento meu primeiro infoproduto, que a princípio eu criei ele sozinha mas o Elton fez ele chegar ao nível que eu desejava tornando ele realmente pronto para um grande público em tempo muito rápido eu posso começar a citar N coisas que ele fez assim que realmente é de um valor imensurável mas eu vou começar citando algumas coisas que foram muito rápidas que me impressionaram muito no começo uma coisa que eu não tinha principalmente era a partir de design e a parte do site e um dia ele preparou o site, páginas de vendas, tudo assim muito rápido e muito legal ficou muito bonito, ficou do jeito que eu queria, sempre perguntando como eu queria e tudo mais e ele mostrou como aquilo era fácil de ser feito e ele se tornou meu coprodutor no meu produto porque ele me ajudou muito a dar aquela cara profissional no meu produto e fazer realmente ele chegar num nível que eu queria recomendo muito o curso dele porque realmente vale muito, muito a pena ele é um cara que tem um conhecimento vasto e ele ajuda você em tudo assim, você precisar ele tá ali pronto pra ajudar, pronto pra esclarecer dúvidas e super aprovado!